Veja nesta edição, campanha pede aumento de recursos destinados à saúde em todo o país. Nova audiência abordará sobre proibição de caminhões de cargas nas ruas de Belém. Aumenta o número de jovens brasileiros que adquirem imóveis. População de Jiparaná comemora a aprovação da lei da ficha limpa. Saiba quais os riscos e como prevenir a leptospirose. Operação Sentinela reprime toda forma de tráfego nas fronteiras do Brasil. A dica de economia com Pedro Loureiro e Centro Jesuíta será inaugurada para formar juventude paraense. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 29 de fevereiro, já está no ar. Você sabia que de tudo que é produzido no Brasil, quase 5% é gasto com o pagamento de planos de saúde? Os brasileiros pagam pela assistência que é oferecida pelo Estado porque, na opinião de muitos, a saúde pública é precária. Entidades médicas aliadas com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Igreja Católica lançaram uma campanha para melhorar os recursos destinados à saúde em todo o país. Na Constituição Federal, o artigo 196 diz, a saúde é dever do Estado e direito de todos. No Pará, a maior parte do gasto com saúde é custeada pelo Estado, cerca de 53%. Na prática, a maior verba deveria ser repassada pela União, através do Governo Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil, indignada com a situação, reuniu entidades médicas de todo o país para lançar a campanha por mais investimentos na saúde pública. O Pará foi o primeiro Estado a receber o lançamento do projeto. Com chavos ou corporativismos incondicionais que tanto a OAB condena, mas outras instituições da República. A proposta da campanha é fazer com que a União invista 10% de sua receita bruta na saúde do país. A Igreja apoia a mobilização. Este ano, os bispos discutem o mesmo tema através da campanha da Fraternidade. Promover e defender a saúde pública. E esta iniciativa, creio que favorecerá ainda mais, ou poderá favorecer ainda mais, que as pessoas, tendo mais recursos, tenham acesso à saúde de qualidade, conforme a sua dignidade e também as necessidades de cada pessoa. Então, estou aqui, muito feliz, até me alegro com essa iniciativa e nós iremos também fazer a nossa parte, procurando ir às paróquias, às comunidades, através das pastorais, dos movimentos. O projeto de lei foi proposto pela OAB e elaborado pela Frente Nacional por Mais Recursos para a Saúde, que reúne entidades médicas e advogados de todo o país. Para que o projeto seja aprovado, é preciso coletar cerca de 1 milhão e 500 mil assinaturas de eleitores distribuídos em pelo menos 5 estados do país. Este número corresponde a apenas 1% de todo eleitorado nacional. Depois de coletar todos esses dados, o material deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados. Depois, seguirá a tramitação normal no Congresso. Para participar do abaixo-assinado, é preciso do número do título de eleitor, a sessão e zona de votação. Após o lançamento em Belém, a Frente Nacional percorre o país para mobilizar a sociedade. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará aponta para a possibilidade do ano letivo de 2012 não começar em abril, se o governo estadual não se comprometer a pagar o novo piso salarial anunciado pelo Ministério da Educação. O secretário de Comunicação do Sintep, Antônio Neto, afirmou que a decisão foi tomada em Assembleia, realizada na última semana, e deverá ser ratificada no 20º Congresso Estadual do Sintep, que se inicia amanhã e se estende até o dia 3 de março. O reajuste de 22,22% no piso salarial de professores deve custar cerca de R$ 7 bilhões aos cofres das prefeituras e governos estaduais. Os cálculos são de um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. No dia 6 de março haverá uma audiência entre a CETEBEL, o Ministério Público Estadual e as empresas e sindicatos que integram o processo envolvendo a proibição de circulação de caminhões de carga em determinadas ruas de Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a discussão acerca do tráfego de veículos pesados em Belém surgiu em 2010, através do promotor de justiça Benedito Wilson Sá, que está aqui ao meu lado. Promotor, obrigada pela sua entrevista. Vamos entender primeiro o seguinte, tudo isso começou através de uma ação civil pública. O porquê o senhor foi motivado por esse debate? Na realidade, o Ministério Público vem ao longo do tempo notando o caótico trânsito vivenciado em Belém. E trânsito esse que é, vamos pensar assim, piorado pela permissão do tráfego de caminhões pesados na nossa Belém do Pará. Por essa razão, e atendendo também a reclamação de versos do dicionado, nós tombamos um procedimento administrativo investigatório onde nós pudéssemos fazer um estudo minucioso acerca do trânsito em Belém e ver quais eram as melhores possibilidades para esse trânsito. Chegamos à conclusão de que a proibição desses caminhões pesados de trafegar em Belém era uma dessas possibilidades. Razão pela qual nós chamamos a CETEBEL, tentamos ver da necessidade de melhorar esse tráfego. Ocorre que administrativamente a CETEBEL não quis aderir, por exemplo, à sugestão dessa proibição. Razão pela qual nós fomos buscar amparo junto ao Poder Judiciário do Estado do Pará, no sentido de proibir o tráfego de caminhões pesados em Belém do Pará. Aí então, desde 2010 para cá, já estamos em 2012, como é que foi a tramitação disso? O que aconteceu? Na verdade, não foi fiscalizado? Foi proibido ou não foi proibido? Nós conseguimos, em primeiro momento, eliminar, concedida pela justiça estadual. Só que essa eliminar não era aquilo que nós pretendíamos, não vinha ao encontro das aspirações do Ministério Público representando uma sociedade de Belém do Pará. O que é que ocorre? Por força disso, nós entramos com um recurso, conseguimos que essa decisão do juiz fosse suspenso, e junto a esse recurso nós conseguimos também que fizessem valer aquilo que nós queríamos para Belém, que fosse a proibição dos caminhões em determinados horários em Belém do Pará, que se criasse a proibição absoluta em determinadas vias em Belém do Pará, e que também se criasse corredores de tráficos, o que foi feito no número de cinco. Ou seja, os caminhões pesados em Belém só iriam trafegar livremente em cinco corredores de tráfico. E em doze vias haveria a proibição total do tráfico desses caminhões. Agora o senhor fala que haveria, mas na verdade não aconteceu. O que vai acontecer no próximo dia 6 de março? Vai ter uma nova reunião com essas entidades representativas do trânsito? É, na realidade nós temos um estudo elaborado por técnicos do trânsito, inclusive da própria CTVL, de que a grande demanda de ingresso em Belém do Pará de caminhões pesados acontece das seis da manhã às nove da manhã. Assim como a saída das cinco horas da tarde às nove horas da noite. O que é que ocorre? Por força disso, nós também, nessa ação civil pública, nós colocamos essa proibição para o ingresso e saída desses caminhões nesse horário já citado. Então o resultado, quanto a essa questão dos tráfegos pesados, a gente aguarda no dia 6 de março, a partir dessa audiência que vai acontecer entre o Ministério Público, entre também esses órgãos, a Companhia de Transportes de Belém, Detran? É, na realidade a gente está aguardando apenas a homologação que será feita pelo juiz, desse acordo feito, para que nós possamos, vamos colocar efetivamente em prática aquilo que já foi objeto de estudo, objeto de discussão, objeto de demanda, e que o belemense possa, sim, contar com trânsito de qualidade, ou então vamos colocar, sim, melhorado um pouco mais em função da retirada desses caminhões do tráfico de Belém, em função da proibição de ingresso desses caminhões na cidade de Belém, para que todos nós possamos ter um trânsito menos estressante, menos caótico, como o vivido atualmente. Obrigada, promotor, pelas suas informações. Marcos, é com você. As matrículas para os novos estudantes que desejam ingressar nas escolas de tempo integral já estão abertas. Dez escolas na região metropolitana de Belém ofertam turmas neste novo modelo de ensino que funcionará de 7h30 às 5h da tarde. A meta do projeto é atender 2.680 estudantes do ensino fundamental e médio. O objetivo da ação é aprimorar a aprendizagem, o fortalecimento da convivência social e a melhoria da qualidade do ensino. O projeto será implementado gradativamente na rede pública estadual. A pré-matrícula para as escolas de tempo integral poderá ser feita no site www.seduc.pa.gov.br ou pelo telefone 0800 280 0078. Devido às facilidades encontradas durante negociação, os jovens brasileiros estão cada vez mais cedo adquirindo imóveis, uma realidade encontrada aqui em Belém. Um público de compra e venda formado na maioria por jovens. Desde 2011, os jovens já são maioria nos pedidos de crédito imobiliário no Brasil. Na Caixa Econômica Federal, eles respondem por mais de 75% dos empréstimos para a compra da casa própria. Os clientes com até 25 anos chegam aos 52% do público que utilizaram os financiamentos de janeiro a julho do ano passado. Esse valor é superior a 10% ao registrado no mesmo período em 2010. Mas qual o perfil desses jovens? O perfil do jovem hoje para querer adquirir seus apartamentos é muito grande, é a vontade de ter a casa própria, aproveitando o governo federal que está aí financiando através da Caixa Econômica do Banco do Brasil, constrói as suas núpcias, já pensa em vez de pôr uma casa alugada, pôr uma casa própria. Na capital paraense, são centenas de prédios em construção, o que revela o mercado promissor, onde boa parte desse resultado vem de uma classe nova, ou seja, de jovens a procura de apartamentos e casas diariamente. A procura é boa, não só para compra, como também jovens para exercer a profissão de corretor de imóveis para efetivar essas transações imobiliárias. Alguns fatores explicam o crescimento no setor de imóveis, como por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Modificaram as leis que dificultavam antigamente, hoje está muito mais fácil. Teve a ficha limpa, no Serasa, no SPC, teve condições de pagar as prestações, com certeza será financiado. O Supremo Tribunal Federal aprovou a legalidade da lei da ficha limpa. Ela proíbe a candidatura de políticos que foram condenados por mais de um juiz e já valerá nas eleições de outubro. A população de Jiparaná, em Rondônia, também comemorou a constitucionalidade da lei. O povo conseguiu e agora é para valer. O Supremo Tribunal Federal tornou constitucional uma reivindicação da maioria da população brasileira, a lei do ficha limpa. O projeto de lei, criado em 2010, é uma campanha da sociedade civil organizada em parceria com diversos órgãos, entre eles a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e tem o polêmico objetivo de melhorar o perfil dos candidatos a cargos eletivos no país. No dia 29 de setembro de 2009, foi entregue ao Congresso Nacional mais de um milhão e meio de assinaturas de brasileiros que encabeçaram o início de uma reforma política no país. E os jiparanaenses não podiam ficar de fora de um momento tão importante para a democracia brasileira. Muitas pessoas fizeram o trabalho de formiguinha, né? Pegava lá duas, três folhas de assinatura, ia lá para o seu bairro, ia para a sua comunidade, lá no seio da sua família, do seu grupo de relacionamento, captaram essas assinaturas, essas assinaturas foram canalizadas todas na diocese, e a diocese, então, encaminhou para um movimento contra a corrupção eleitoral. Para representantes políticos de Rondônia, seja ele em âmbito federal, federal, estadual ou municipal, a lei é motivo de comemoração. A lei da ficha limpa veio para ficar e eu acredito que vai ser um divisor de águas na história deste país. A partir desse momento, a política passa a ser mais depurada, as pessoas terão mais cuidado em se candidatar, e especialmente os eleitores terão condição de avaliar melhor seus candidatos, porque saberão que aqueles que estão disputando as eleições têm, pelo menos, pré-requisitos que outros não têm. Um avanço que vai se fazer, que vai se confirmar com a participação de cada um de nós, cidadãos e cidadãs deste país, que acredita que a corrupção é a maior mazela. Que a democracia prevaleceu, isso todo mundo sabe. Mas e agora? Com a validade da lei, pode-se comemorar o fim também da corrupção? Para este deputado, a lei veio ao encontro do sentimento de impunidade dos brasileiros, que vêem diariamente a lentidão da justiça para a condenação de políticos corruptos no país. De forma alguma, a ficha limpa é mais uma ferramenta, é mais um instrumento para que a gente possa, no dia a dia, diminuir a corrupção. A corrupção nunca vai acabar no mundo inteiro. A corrupção é o mal que existe na humanidade desde os primórdios. Mas a gente tem que diminuir. O índice de corrupção no Brasil é alto e o que é mais preocupante é que a impunidade que a gente sente é que é muito grande. Em seu segundo julgamento, por sete votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira que a lei da ficha limpa é constitucional, o que torna válida para as eleições municipais deste ano. Com isso, vários pré-candidatos ficam fora do pleito eleitoral este ano. Agora, o primeiro passo foi dado, a lei foi criada, o Supremo Tribunal Federal atestou a sua validade, agora cabe ao eleitor fazer a última seleção. Escolher bem. Termina nesta sexta-feira o prazo do concurso para a escolha da letra do hino oficial da Jornada Mundial da Juventude 2013. O concurso contempla apenas a escolha da letra do hino. Caso algum participante encamine também a música, ela não será objeto de seleção ou julgamento. Serão escolhidas cinco letras finalistas. A divulgação do resultado está prevista para o dia 1º de abril. Os interessados devem enviar a letra para o setor de preparação da Jornada Mundial. Mais informações no site www.rio2013.com A leptospirose é uma das doenças mais preocupantes em todo o mundo. Ela existe em todos os continentes e é de fácil transmissão. Saiba como se prevenir desta doença na reportagem de Carolina Guimarães e Ulisses Machado. Quanto mais longe dos ratos, mais distante você fica de uma série de doenças como a leptospirose que pode levar até a morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há três ratos para cada habitante no mundo. Um problema de saúde pública que precisa ser combatido. E é no rato que está a leptospira, bactéria causadora da leptospirose. Leptospirose é uma doença infecciosa aguda transmitida pela leptospira gênero de leptospira bactéria e que tem uma incidência considerável tem uma letalidade considerável. A contaminação ocorre quando as pessoas entram em contato com água ou lama de enchentes ou esgotos lixo e alimentos contaminados com a urina dos ratos mas os roedores não são os únicos transmissores da leptospirose. É bom lembrar que também outros animais infectados em processo de convalescência eles também podem estar transmitindo a leptospira pela urina da mesma forma que o roedor e a gente pode referenciar o cão o suíno o caprino o bovino o equino esses animais também são pacíficos de receber a leptospira e também transmitir da mesma forma que o roedor. A porta de entrada para a leptospirose é qualquer lesão na pele que entre em contato com a água contaminada. Quem trabalha muito dentro da água como pessoas que trabalham em alagados nem precisam de lesões na pele porque a água deixa a pele mais sensível e propícia à contaminação. Outra porta de entrada é por via oral é a ingestão de água ou alimentos contaminados. Para evitar a contaminação é necessário ficar atento a algumas dicas. Para você efetivamente controlar esses roedores são quatro pontos fundamentais água, alimento, abrigo e acesso. Água é quase difícil você controlar porque você tem as chuvas aqui na região. Isso é difícil de fazer o controle. alimentação você tem que evitar. De que forma? Protegendo os alimentos não deixando o resto de comida nos fogões não deixar restos de alimento que você deixou para o cachorro à noite e ele não comeu tudo e esse alimento serve naturalmente para o roedor que chega oportunamente vedando os ralos caixas de gordura e ao identificar a presença do roedor através de trilhas fezes e galerias também fazer o processo de derratização. Dona Naná como é conhecida na Ilsa mora perto de um canal que fica na Avenida Roberto Camelier com a Doutor Moraes. Canais são propícios para a proliferação de ratos. Dona Naná já teve problemas com roedores por isso hoje toma alguns cuidados. Antes tinha muito rato muito, muito, muito mesmo e depois eu criei esses dois gatos que o pessoal trouxeram para mim uma cliente minha aí sumiram e eu conservo sempre a dispensa fechada tudo limpo a cozinha limpa a área limpa também. A leptospirose é uma doença grave que se não for tratada a tempo pode levar à morte. Para isso é bom ficar atento aos sintomas. A leptospira começa com febre dores musculares sobretudo no abdômen dorso e panturrilha dor de cabeça pode evoluir num estado mais avançado para náuseas vômito e quiterícia pele amarelada insuficiência renal insuficiência hepática alterações da circulação do processo circulatório hemorragias e cardíaca meningite tudo isso pode ser desencadeada pelo processo da infecção da leptospira. Cuidar bem dos alimentos da água que se consome do lixo doméstico é essencial pois a prevenção é o melhor remédio para combater esta doença tão grave que é a leptospirose. Com o objetivo de repreender toda forma de tráfico nas fronteiras do Brasil a Operação Sentinela vem sendo trabalhada pela Polícia Rodoviária Federal do Amapá em parceria com outros órgãos de segurança. Tendo como principal foco a vigilância nas fronteiras a Polícia Rodoviária Federal do Amapá junto com a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança estão colocando em prática a Operação Sentinela. A Operação Sentinela é um programa do governo federal que visa o fortalecimento das fronteiras impedindo que coisas ilícitas entrem no território nacional. Nós temos a Polícia Federal e a Força Nacional trabalhando em conjunto sendo que elas não atuam ao mesmo tempo em conjunto cada uma atua num ponto diferente da fronteira tendo em vista o fortalecimento então ficam mais pessoas mais agentes espalhados em todo o limite das fronteiras combate ao narcotráfico tráfico de mulheres e outros tipos de criminalidade são alguns dos crimes que são alvos da operação como drogas armas contrabandeadas e também faz com que a vigilância aumentada impeça o tráfico de pessoas especialmente de mulheres que são enviadas para fora do país e também no combate à exploração sexual e infantil juvenil sem um prazo específico para terminar a operação já pode contabilizar alguns resultados já que somente no Amapá a operação trabalha em três pontos de fronteira ao oeste com o município de Santana fazendo fronteira com o estado do Pará ao norte o Iapoque com a Guiana Francesa e ao sul o município de Laranjal do Jari com o estado do Pará como resultado da operação sentinela somente a Polícia Rodoveira Federal de setembro até agora fevereiro quando terminou a última etapa nós já tiramos de circulação cerca de quatro quilos de maconha apreendida em ônibus que faz o trajeto Macapá ao Iapoque cerca de seiscentas munições de grosso calibre e mais de dezesseis armas foram apreendidas já com pessoas trafegando na rodovia Pergunta que chegou para investimentos arroba pedrorloureiro.com Quais os maiores erros dos novos investidores na Bolsa? Podemos dizer que existem seis principais equívocos que são facilmente evitáveis O primeiro é entrar na Bolsa apenas para brincar ou porque alguém disse que é um bom negócio Encare ações como coisa séria e que não são para qualquer perfil de investidor Outro erro é achar que a Bolsa é para curto prazo Isso é só para profissionais O investidor comum deve pensar em longo prazo Criar apego por uma empresa ou ação é outro erro A compra e venda deve ser feita por fatores estratégicos e não por afinidade Seguir a manada também é muito comum Ou seja vender quando a maioria vende comprar quando a maioria compra As negociações devem seguir uma estratégia pré-definida Pensar que quando a Bolsa está em alta todos ganham e que quando está em baixa todos perdem Existem operações para cada situação e as possibilidades de ganhos ocorrem tanto na alta quanto na baixa O último e mais grave erro é investir em ações sem conhecer o mercado O primeiro passo deve ser sempre estudar Existem livros cursos e palestras direcionados aos novos investidores Algumas opções são gratuitas e uma lista completa pode ser encontrada em www.pedrorloureiro.com Até a semana que vem Uma história de renúncia luta, fé e missões Santo Inácio de Loyola espalha pelo mundo as missões dos jesuítas e hoje as atividades espirituais da Companhia de Jesus contribuem à evangelização Em Belém a presença dos jesuítas é forte e no próximo mês será inaugurado o Centro Magens de Juventude A Companhia de Jesus originou-se em 27 de setembro de 1540 por um grupo liderado por Inácio de Loyola colocando-se à disposição para servir em missões de evangelização na igreja Inácio foi batizado aqui nesta igreja e pela sua autobiografia nós sabemos que mesmo que ele não tenha sido um cristão devoto, autêntico ele, claro teve sempre uma educação muito religiosa A aquisição de territórios pelas nações católicas entre Espanha e Portugal levou a Companhia de Jesus a se espalhar pelo mundo Em 1549 os jesuítas chegam ao Brasil desenvolvendo intensa atividade missionária Em Belém na Companhia de Jesus onde ficam os jesuítas encontramos jovens querendo seguir os mesmos passos de Inácio de Loyola Vendo um pouco o carisma da Companhia toda a sua estrutura o carisma inasciano de tudo em amar e servir eu me senti bastante chamado me senti um pouco confirmado e após um discernimento com o padre que era acompanhante vocacional eu tomei essa decisão respondendo ao meu chamado que o senhor faz a cada um de modo especial e eu senti esse chamado para servir na Companhia de Jesus na vida religiosa Para fortalecer e difundir as missões jesuítas na região norte do Brasil e em outros estados será inaugurado o Centro Margem de Juventude todo reformado e pronto para a formação espiritual efetiva e intelectual de jovens Sim, atividades culturais atividades espirituais também voltada para o público universitário nosso serviço vai ser basicamente com os jovens tanto juventude da igreja quanto a juventude fora da igreja Salas confortáveis amplas modernas biblioteca capela jardim um espaço para realizar vasta programação Serão realizados debates cineforos palestras e algumas outras atividades ainda estão sendo pensadas para esta obra esse projeto Para evangelizar as pessoas em Belém a Companhia de Jesus trabalha junto a igreja católica A pastoral vocacional aqui em Belém dos jesuítas está em comunhão com a igreja diocesana procura estar e tem a sua especificidade O Centro Margem de Juventude será inaugurado no dia 10 do mês que vem O Centro Margem é um espaço que nós agora estamos criando voltando para a juventude e que quer fazer um serviço de formação de integração não no enfoque diretamente vocacional mas no enfoque que busque a discussão e o conhecimento e a formação do jovem hoje por isso que é um centro voltado para a juventude Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti